Música Alô galera de Jaboticatubas! Êêêê! Chega mais o Globo Esporte Caralho, hein velho? Chega aqui! Jamboticatubas é uma cidade da região metropolitana, cercada pela Serra do Espinhaço, famosa pelas cachoeiras e de gente animada, viu? Música Estamos em Itabirito, cidade que fica a 55 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui é a Praça da Estação, um dos principais cartões postais da cidade. E também ponto de encontro aí de amigos. E aí quando tem jogo em Belo Horizonte, vem pra cá, São Francisco! Se tem jogo em Belo Horizonte, vocês estão pegando estrada, né? Com certeza, onde está o Cruzeiro jogando, nós estamos jogando. No interior preza muito respeito, né? O respeito ao torcedor rival. Então o importante é isso, né? Que seja em paz o clássico. Música Aqui tá muito bom, vocês têm um jogo pra assistir, não tem? Com certeza, com certeza. Vambora! 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 E eu vou acompanhar essa turma de Jamboticatubas até Belo Horizonte. Vambora, gente! Vambora! Eu sou da Jambogalo, o amanhã do meu estado! Eu sou da Jambogalo, o amanhã do meu estado! E quem fica parado, o Bantãovalo tá ligado! E quem fica parado, o Bantãovalo tá ligado! Tem um caso curioso aqui, ó. Esse casal aqui tá brigado, tá terminado. É, Ramon, é hora de você fazer as pazes. Me te perdoa! Oi, gente! Veja, 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 veja! Agora você me ajuda aí, Cíntia. Volta pra mim. Vambora, você tem namorado? Veja, veja, veja! Nesse clássico que joga no Independência, nós estamos obrigados a tirar o mato e colocar uma camisa comum. Zero! E eu tenho que esconder a tatuagem do Cruzeiro pra evitar confusão. E agora vai começar uma caminhada pra eles aí, que é aquela caminhada mais discreta, né? Porque passar próximo a torcedores do Atlético, Independência tá lá no alto, a gente segue em caminhada aqui. Agora a gente vai pro estádio. Tem que passar por algumas filas. Dez minutinhos de espera aqui nesse trecho aqui. Bora mais uns trechos pra frente aí, que vai mais uns dez. Vamos pro jogo! Dez pra as quatro, vai todo mundo atrasado, vai todo mundo correndo pra entrar. Bom, então agora a gente tá no lugar onde a gente vai acompanhar aqui o Chico junto aqui com a torcida do Cruzeiro. É difícil. É um espaço bem apertado. Cruzeiro! Cruzeiro! Gol! 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 É, 1 a 0 pra nós, vai ser 3 a 1. É, gente, a galera que já mostrado o Bolsonaro tá com sorte, não. Eles mal chegaram aqui na Independência e o Cruzeiro já fez 1 a 0. Bora virar o jogo, vamos pro ladinho do campo nós dois. A gente vai fazendo o campo! Olê! 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 A galera de Javancicaduba está feliz. Agora eles enlouqueceram de beijo até que virou o jogo ainda no primeiro tempo. Vamos conversar agora lá no vestiário e ver se volta com o mesmo futebol que iniciou, né? E aí nós ganhamos o jogo. É dois a um de virada e nós vamos meter mais três no segundo tempo. Serve ao meu amor pro Carraca, o Javancicaduba Falei. A bola cruzada na área do Cruzeiro é uma festa. Saí daqui perdendo de 3 a 1 desse time, é doloroso. Como vai ser a volta para casa agora? Sabe alegria, sabe festa. Partir para o próximo condiz os jogadores, né? Valeu, Globo Esporte! Com Deus, Globo Esporte, valeu! Com Deus, Globo Esporte! Aê, valeu galera de Jaboticatubas, nossa querida Jabó. Valeu também o pessoal de Itabirito pela força aí. O Atlético era o mandante do jogo, né gente? Teve direito a mais de 90% dos ingressos e também levou a melhor no campo graças aos gols do artilheiro Fred. Transformar apagão em espetáculo, falta de luz em brilho, problema em solução. Valeu para a torcida e para o time do Atlético, que em vez de desistir, reagiu diante das dificuldades. Fred, 33 anos de vida, um ano de Atlético. Fala bastante. Gritaria mesmo, né? Gritaria orientando, cobrando, conversando dentro de campo e também vibrando aí com os gols. Mas também sabe ouvir. O que eu pedi ao Fred hoje é que é importante a gente ter ele em campo sempre, mas mais do que isso, que ele esteja concentrado no jogo, que não permita que, por vezes, a falta de critério da arbitragem possa deixá-lo ansioso, nervoso e a gente perde. Na quinta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo pela Copa do Brasil, deixou o campo expulso e reclamando da arbitragem. É o quinto árbitro que vem fazer isso aqui com a gente. É o quinto árbitro. Ninguém fala nada. Desta vez, conversou com o árbitro, mas atendeu ao pedido do treinador. Ficou mais na boa. Até ajudou a acalmar os ânimos. Manteve o foco no que sabe fazer de melhor. E vamos lá decidir o jogo com apenas um toque. Primeiro com o pé. Fred só escorou para o gol e saiu para comemorar. E nunca foi tão fácil para o Fred fazer um gol. Não dá para deixar um artilheiro igual o Fred sozinho dentro da pequena área, nas suas costas, como fez ali a defesa do Cruzeiro. Depois com a cabeça. Fred! Gol! E o Fred, ele entrou sozinho de novo, ele se posiciona muito bem com um movimento perfeito e tira o Fábio totalmente da jogada. Quem é da área, ele sabe o que está fazendo. Sempre com a força do torcedor nos empurrando, a gente conseguiu virar o jogo aí. É o artilheiro. É o nosso artilheiro. Que carrega um brilho próprio, o dom de ser decisivo.